E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura, a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 a 9a. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem as faces, para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 114. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte. Apertavam-me os laços do abismo. Invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Libertou-me a vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. A segunda leitura é a leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, Ide em paz, aquecei-vos, e comei a vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé. Se não se traduz em obras, por si só está a morta. Em compensação, alguém poderá dizer, Tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus.